rádio rio de janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice ao Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. ZYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Juntos somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No Rio de Janeiro, 8 horas. Comunicando. Láudio Ferreira. O Manhã na Rio está no ar com os destaques de hoje nos principais jornais do país, terça-feira, 9 de abril, 2019. Temporal causa estragos e Rio entra em estágio de crise. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, suspende aulas nas escolas municipais. Mais um trecho da ciclovia Tim Maia de Zaba, em São Conrado, após temporal. Blitzen, do Detran, fiscalizam mais de 1.600 carros no primeiro dia. A ação conjunta de fiscalização interdita posto de combustível em Niterói. Justiça suspende posse de deputados presos. Prefeitos decretam estado de emergência em Volta Redonda e Barra Mansa. E campanha de vacinação contra a gripe começa na quarta-feira no Rio. Daqui a pouco mais detalhes sobre as principais notícias do dia com a equipe de jornalismo da Rádio Rio de Janeiro, oito e um. No ar, Manhã na Rio. A notícia em cima do fato. Agilidade, informação, esporte, emoção e a sua participação na Rádio da Fraternidade. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Apresentação, Cláudio Ferreira. Oito e dois, muito bom dia. Estamos no ar pelos 1.400 AM no site rádioriodejaneiro.am.br e na transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook do Rio para o Brasil e o mundo. E juntos iremos até às nove da manhã, até o Mulher Brasileira com a Adriana Souza, numa chuva torrencial na cidade do Rio de Janeiro, desde o final da tarde de ontem, noite, madrugada. O Rio de Janeiro está em estágio de crise, assim como mesmo disse o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, já já, todas as informações do jornalismo, para você que está saindo de casa agora, para o trabalho, para a faculdade, para outro compromisso importante. As escolas municipais aí estão com as aulas suspensas devido a essa forte chuva que cai neste outono carioca. Também aqui no Manhã na Rio, todas as atualizações do trânsito, a pesquisa espírita, a melhor de três, ambos os quadros sempre contando com o seu carinho, com a sua audiência, com a sua participação, por todos os nossos canais de comunicação, que também estão disponíveis para você se manifestar, falar de algum problema aí na sua rua, no seu bairro, tá certo? 3386-1400, o tradicional telefone da emissora da Fraternidade. O WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, o 984-867-633, ou mesmo aqui pela transmissão do Manhã na Rio no Facebook. Já já também o momento espírita, aquela pausa para a reflexão da vida, os destaques, repito, das principais notícias do dia, claro, essa chuva torrencial na cidade do Rio. E às 7h40, a entrevista aqui no programa Manhã na Rio, sempre uma entrevista importante para todos nós. Bom, o 3386-1422 é o WhatsApp do Clube da Fraternidade. Por ele você tira todas as suas dúvidas, para que você possa se tornar o mantenedor da programação da emissora da Fraternidade. O Cristiano Bernardo vai responder você com muito carinho pelo 3386-1422, repito, o WhatsApp do Clube da Fraternidade. E no próximo dia 26 de abril, sexta-feira, nós vamos ter uma programação especial aqui na Rádio Rio de Janeiro. A partir do meio-dia, vamos ter um bate-papo com você, ouvinte que quer conhecer mais sobre a nossa história, sobre como outras pessoas superaram os problemas após ouvirem mensagens acolhedoras aqui na emissora da Fraternidade. Teremos entrevistas, músicas e os seus apresentadores favoritos explicando o poder de fazer o bem. É o programa SOS Fraternidade. Anote aí na sua agenda. Sexta-feira, 26 de abril, ao meio-dia. Estamos esperando por você. Rádio Rio de Janeiro Manhã na Rio Neste 9 de abril, parabenizamos os atores Davi Cardoso, Denis Quaid e Romulo Neto, o automobilista Jacques Villeneuve, a jornalista Joyce Pascovitch, desencarnaram no dia como hoje o ator, humorista e diretor Amazio Mazzaropi, os músicos Carl Perkins e Chorão, e desencarnaram no dia como hoje o filósofo, ensaísta e estadista Francis Bacon, o cantor e músico Mestre Marçal, a atriz Leila Abramo. E hoje é dia nacional do aço, da biblioteca e aniversário do estado do Rio de Janeiro. Oito e seis. Manhã na Rio O trânsito O jornalismo da Rádio Rio de Janeiro, passando todas as informações a partir de agora, no programa Manhã na Rio, repito, nesta manhã de forte chuva, que persiste desde o final, noite e madrugada de hoje. Bom dia, Lohane Alvim. Bom dia, Cláudio Ferreira. Como anda a situação do Rio neste momento? Oito e seis. Vamos começar pela Avenida Niemeyer, que permanece interditada nos dois sentidos e equipes da Prefeitura atuam no local. A autoestada Grajou Jacarepaguá também segue interditada em ambos os sentidos, por medida de segurança. E outra via totalmente interditada é a Avenida Epitácio Pessoa, sentido Rebouças, na altura do Parque dos Pedalinhos. A Sete Rio implantou reversível na pista, sentido Leblon. Ou seja, você motorista que pensa em pegar essas vias, prefira outras rotas na manhã desta terça-feira. No alto da Boa Vista, a queda de uma árvore interdita parcialmente a estrada do Açude, na altura do número 708. Na Ilha do Governador, o motorista encontra lentidão na estrada do Galeão, em ambos os sentidos. Na Avenida Brasil, o trânsito apresenta lentidão no sentido centro, entre Bangu e Coelho Neto, em Irajá e Vigário Geral. Depois, a retenção entre Apenha e Ramos e na altura do Caju. No sentido Zona Oeste, a retenção no Caju e de Vigário Geral até Guadalupe. Linha vermelha, com trânsito com retenção no sentido centro, entre Caxias e o Galeão, e do fundão ao Caju. Boa movimentação no sentido Baixada. Já a linha amarela apresenta fluxo bom na altura de Cidade de Deus, nos dois sentidos. Em direção ao fundão, o motorista encontra lentidão na saída 5, o Necostilho, até o acesso 7, em bom sucesso, por conta do fluxo intenso de veículos. Lembrando que segue chovendo forte em vários bairros do Rio e o município está em estágio de crise. E segundo o Centro de Operações da Prefeitura, ainda há previsão de chuva forte para a cidade. A orientação é que as pessoas somente se desloquem em caso de extrema necessidade. As aulas da rede municipal de ensino foram suspensas nesta terça-feira por causa da chuva. Agora falando dos transportes, o metrô opera normalmente nesta manhã. Já os trens, de acordo com a Supervia, a circulação apresenta intervalos irregulares. No VLT, neste momento, a linha 2 está fora de operação por conta de trechos alagados ao longo da via. A linha 1 circula no trecho entre Praia Formosa e Cinelândia. Não há serviços nas paradas Providência e Harmonia. Nas barcas, por medida de segurança, as embarcações navegam com velocidade reduzida. E segundo a CCR Barcas, não há alterações na grade de horários. E os aeroportos Santos Dumont e Antônio Carlos Jobim seguem operando com auxílio de instrumentos para as manobras de pousos e decolagens. A recomendação é buscar recomendações sobre os voos, porque alguns já foram cancelados ou transferidos. Muito bem. Após todas essas informações, daqui a pouquinho a Lohane, claro, voltará com outras importantes dicas e acontecimentos na cidade. Numa manhã típica, repito, no Rio de Janeiro. E a gente volta a lembrar, né Lohane, que o motorista que está nos ouvindo agora, você que está aí na linha vermelha, linha amarela, qualquer outra via importante da cidade, tem que reduzir a velocidade. Com certeza, e ter paciência. O justo é ter muita paciência, redobrar a atenção, pistas, escorregadias, a situação está complicada, o Rio de Janeiro praticamente parou e a cidade sofre com essas consequências todas aí, né? Sim, é uma recomendação da Prefeitura. Se você não precisa sair de casa, então prefira realmente ficar na sua casa, não se desloque hoje. Perfeito, Lohane. Muito obrigado. Já já o nosso jornalismo estará de volta. Claro, repito, te passando todas as informações importantes para você que acompanha neste momento o Manhã na Rio, 8 e 10. Manhã na Rio, Cláudio Ferreira Pesquisa Espírita Muito bem, vamos ao tema de hoje para você participar por todos os nossos canais de comunicação que já estão, claro, totalmente liberados. De acordo com o livro dos Espíritos, é a pergunta de número 500. Momentos haverá em que o Espírito deixa de precisar de então por diante do seu protetor? Sim ou não? Vou repetir, de acordo com o livro dos Espíritos e a pergunta de número 500 Momentos haverá em que o Espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Responda sim ou não, 3386 1400 Responda também pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro Repito, 984867633 ou aqui pela transmissão do Manhã na Rio na página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook 8 e 11. Manhã na Rio Melhor Melhor De 3 Respondendo sim ou não e a partir de agora também votando no seu artista preferido na sua música preferida A Número 1 Dom de Iludir Galposta Você sabe explicar Você sabe entender Tudo bem Você está Você é Você faz Você quer Você tem Você diz a verdade A verdade é seu dom de iludir Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir Deixando versos da partida e só cantigas pra se cantar A Número 2 já está no ar 8 e 12 Wilson Simonal Samarina 8 e 13 8 e 13 A Número 3 Tina Turner The Best Muito bem É só votar Dom de Iludir Galposta Número 1 A Número 2 Samarina Wilson Simonal The Best A Número 3 Com a Tina Turner Está na hora do Momento Espírita Fazemos aí um momento de reflexão Ouvindo o tema de hoje Adolecer Está no ar Momento Espírita O programa que traz o Espiritismo para bem perto de você Adolecer É frequente hoje em dia Nos depararmos com pais de jovens Que dizem estarem surpresos Com a conduta que seus filhos vêm tomando perante a vida Relatam que eles não têm responsabilidade com os compromissos escolares E nem limites nos relacionamentos Desrespeitando colegas, professores e os próprios pais Transformaram-se em jovens que desobedecem as regras de convivência social E que faltam com a verdade em diversas situações Esses pais se mostram indignados com as atitudes de seus filhos adolescentes Por vezes, os adjetivam com o termo aborrecente Referindo-se a alguém que causa aborrecimentos Adolescer é crescer, brotar, fazer-se grande Então, é natural que na adolescência surjam comportamentos inesperados É uma fase de transformações Tanto físicas quanto psicológicas Marcada pela busca de uma identidade própria Aos pais, cabe exercitar a compreensão A paciência e o diálogo Lembrando que a base da educação que ofereceram aos filhos pequenos Ficará gravada no íntimo deles A infância É período em que melhor se aprende Enquanto na adolescência Se assimila ao que foi ensinado Olhemos então para trás e busquemos a raiz do comportamento atual Com o objetivo de encontrar soluções A criança que sofreu desprezo ou desamor Se transforma em um adolescente inseguro E tem grandes chances de ser um adulto infeliz O jovem revoltado e violento de hoje Pode ter sofrido incompreensão no passado Lembremos que a criança é como uma floreira que aguarda o plantio E o jovem é campo que já foi fecundado A colheita será conforme a qualidade da semente É provável que Jesus esteja fazendo falta no coração e na mente desses jovens Oferecer instrução aos filhos É importante para a compreensão das questões práticas da vida Assim como a educação é essencial para uma vivência com dignidade A evangelização infanto-juvenil Deve fazer parte da educação que ofertamos Ela é tarefa que leva o Cristo aos corações infantis É caminho para uma vida feliz Procuremos guiar nossos filhos de forma que compreendam a realidade do ser imortal Conduzi-los com segurança é um desafio que devemos aceitar Preparemos com urgência as gerações novas Guiando-as para Jesus Afim de que se construa desde agora O reino de Deus no mundo A criança evangelizada torna-se jovem digno Transformando-se em cidadão do amor Com a expressiva bagagem de luz para toda a vida Mesmo que transitando em terras exteriores Deixai que venham a mim as criancinhas Solicitou Jesus Tomemos dessa argila plástica Ainda não comprometida pelos erros atuais E modelemos com as mãos do amor O homem integral do porvir Evangelização espírita É só nas almas Clareando o mundo inteiro Sob as constelações das estrelas dos céus Que são os bem-aventurados do Senhor Empenhados em seu nome Pela transformação urgente da Terra Em um mundo de regeneração E paz E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita Hoje, terça-feira, 9 de abril de 2019 Sempre num oferecimento da livraria MundoEspírita.com.br Rádio Rio de Janeiro Rádio Ferreira Utilidade Pública Muito bem, 8h18 e a Tenda do Consumidor Vai realizar atendimentos durante esta semana em Campo Grande Alô, alô, Campo Grande O polo de atendimento ficará instalado na Rua Coronel Agostinho Próximo ao número 146 O serviço é uma iniciativa da Comissão de Defesa do Consumidor Os interessados podem comparecer ao local entre as 9h da manhã e as 5h da tarde Para obter informações, ligue 0800 2827 060 E o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro Oferece mais de 700 vagas em cursos técnicos gratuitos As oportunidades são para as disciplinas de administração, eletrotécnica, informática, meio ambiente, paisagismo, química, petróleo e gás Entre outros As inscrições vão até o dia 7 de maio Devem ser feitas pelo site selecom.org.br A taxa de participação custa R$ 50,00 8h19,00 A Prefeitura de Saquarema divulgou mais de 100 vagas para a área de saúde As inscrições começam hoje e vão até o dia 11 de abril A candidatura é feita de forma presencial no Centro de Capacitação Profissional Vinícius França Vidal Que fica na rua Tia Melo, número 25, no bairro São Geraldo Você também pode obter mais informações, claro, através do site Saquarema.rj.gov.br Processos Seletivos Para finalizar, termina amanhã o período de inscrição para o programa de estágio nas lojas americanas São oferecidas 100 vagas para as áreas de administração Ciências Contábeis, Marketing, Publicidade, Propaganda e Engenharias As inscrições são feitas somente através do site Vagas.com.br Boa sorte, hein? 8h21 Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio E para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br Manhã na Rio Direto da redação Bom dia, Jennifer Dutra Bom dia, Cláudio Ferreira Jennifer, prefeitos decretam estado de emergência em Volta Redonda e Barra Mansa Conta tudo pra gente É isso mesmo, Cláudio Os municípios de Barra Mansa e Volta Redonda, no sul fluminense Decretaram situação de emergência em consequência do temporal Em Barra Mansa, o prefeito Rodrigo Drable decretou situação de emergência Por causa de deslizamentos de terra, do desabamento de uma casa e da inundação em várias escolas Públicas, o que levou à suspensão das aulas O Rio Barra Mansa atingiu 5 metros de altura e transbordou, provocando inundação de várias Casas nos bairros Nova Esperança e São Luís A Defesa Civil Municipal informou que cerca de 2.500 famílias foram atingidas pelo temporal O trânsito foi desviado em vários bairros por causa do grande volume de lama e barro Que desceu das encostas e deixou as ruas intransitáveis Em Volta Redonda, o prefeito Samuca Silva disse que com o decreto de situação de emergência Vão ficar mais rápidos os prazos de contratação de serviços e obras Para amenizar os efeitos do temporal que atingiu o município Jennifer Dutra para o Manhã na Rio Obrigado Jennifer, oito e vinte e dois Rádio Rio de Janeiro Tempo e temperatura Muito bem, atualizando a previsão do tempo para o Rio de Janeiro hoje De céu nublado, com chuva durante o dia e a noite Aqui na capital a máxima não passará dos 27 e a mínima dos 21 graus Atenção Saquarema, a temperatura fica entre uma máxima de 25 e a mínima de 21 Vamos partir aqui para a região serrana Teresópolis Onde a máxima não passará dos 25 e a mínima dos 17 E neste momento aqui na ilha do governador, 24 graus Vou agradecer aqui as mensagens que chegam Eu falava ainda há pouco aqui do Clube da Fraternidade Do 33861422 Que é o WhatsApp O Cristiano Bernardo aqui está desejando um bom programa Um bom trabalho aí para você também, Bernardo A Cirlei Santos, bom dia A mim e a todos os colaboradores da Rádio Rio de Janeiro Ouvintes, muita paz, amor Ao próximo beijos A turma da live aqui O Aloysio Guigino Obrigado, querido Sandra Regina, bom dia Ela manda abraços a todos do programa Que tenhamos um dia maravilhoso, abençoado por Deus Beijos, bora trabalhar Isso mesmo O Aloysio Guigino está elogiando aqui as informações O Venilton Monegói está mandando um bom dia Roberto Santos, Manhã na Rio É tudo de bom, parabéns Obrigado, Roberto Pelo carinho aí pelo Manhã na Rio e pela Rádio Rio de Janeiro Fátima Borges, Borges, bom dia Cirlei Santos, responde sim E vota na música número 2 Solange Negreiros, Bezerra Está no Columandê Chuvas de paz e grandes realizações para você Amigo Cláudio e toda a equipe Muita chuva aqui no Columandê Desde ontem Um dilúvio, amigo É verdade, Solange A situação está complicada Na pesquisa ela responde sim Vota na música número 2 Manda beijos a todos Deiziana Silva está mandando bom dia Família Rádio Rio de Janeiro Muita atenção com o Trânsito Alagamentos Música número 1 Ela manda abraços fraternos Obrigado, Deiziana Sandra Sampaio Bom dia, Cláudio A todos do programa Resposta sim E ela vota na música número 1 Está mandando beijos Wanda Soares manda bom dia também A todos os irmãos Nesta Rádio do Bem Obrigado, Wanda Rosângela Barros Muito obrigado Ela responde sim Vota na música número 3 Ela é do Centro Espírita Tiago Apóstolo Em Duque de Caxias Opa Beijos a todos Aí também pra vocês Jorge Luiz Ação Buja Obrigado, Obrigado Música número 3 Ele vota 8h25 O Rio amanheceu cantando Ouvido a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade Aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro E seus seguidores E seus seguidores Nas redes sociais Renovamos o convite amoroso Da espiritualidade Em favor da divulgação Da doutrina espírita Garantindo a permanência Da Rádio Rio de Janeiro No ar Comprometa-se conosco Nessa missão Em conjunto com as pessoas Que já fazem parte Do Clube da Fraternidade Inscreva-se já Através do telefone 0 Operadora 21 3386 1422 3386 1422 Ou pelo site www.radioriojaneiro.am.br A emissora da fraternidade Conta muito com você Ei, gosta de temas relacionados à saúde? A gente tem mais uma novidade pra você Às quartas-feiras, às 10 da manhã Vai ao ar aqui na Rádio Rio de Janeiro O programa Medicina e Espiritualidade Apresentado por Ana Rosa Irão E Roberto Lúcio Irão O programa vai ajudar você a entender Como a doutrina espírita e a saúde Andam de mãos dadas Acompanhe a gente em 1400 AM E no nosso site Da nossa emissora da fraternidade Vem aí a segunda edição De A Música Espírita está no ar Carlinhos Conceição Robson Pinheiro E o Grupo Samaritanos Se reúnem no dia 19 de maio Para uma tarde de muita alegria O nosso show acontece no GER Grupo Espírita Regeneração Casa dos Benefícios Na rua São Francisco Xavier Número 609 no Maracanã Venha se divertir Confira já em nosso site As Casas Espíritas Em que você pode adquirir os convites www.radioriodejaneiro.am.br Outras informações pelo telefone 3386-1400 Os acontecimentos da vida humana Esclarecidos através dos princípios espíritas Você encontra no programa Analisando os Fatos Com a minha apresentação Eduardo Araújo Sempre com um convidado especial Entenda o que acontece através do Espiritismo Toda terça-feira ao meio-dia Analisando os Fatos Aqui na Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Entre na onda da modernidade 1400 AM para o Grande Rio E para o Brasil e o mundo www.radioriodejaneiro.am.br Manhã na Rio Rio Esportivo Muito bem, 8h28 Lohan Elvinha, as novidades do futebol Vamos começar falando sobre o Flamengo Que não deve ter problemas Para escalar Bruno Henrique Nas finais do Campeonato Carioca O atacante que foi denunciado No TJD nesta segunda-feira Por conta da expulsão contra o Fluminense Em que atingiu fortemente o lateral Gilberto Teve o julgamento adiado Mesmo sem ainda ter uma nova data É improvável que o atleta tenha sua sentença Antes dos jogos decisivos Já que a próxima sessão será dentro de duas semanas E ainda falando sobre o Bruno Henrique O atacante está recuperado das dores musculares E trouxe alívio para a torcida Lembrando que o Flamengo volta a campo na quinta-feira Às nove da noite no Maracanã Quando recebe os bolivianos do San José Pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores Sem Gabigol Suspenso pela expulsão contra o Penharol do Uruguai No compromisso passado E Uribe lesionado Bruno Henrique treinou sem problemas E garantiu a sua escalação Agora uma notícia muito boa Pelé recebeu alta ontem do hospital American Paris O rei do futebol está internado Desde o dia 3 na capital francesa Devido a uma infecção urinária O ex-jogador de 78 anos Foi hospitalizado um dia depois de participar em Paris De um evento patrocinado Ao lado do jovem atacante do PSG Mbappé Campeão do mundo com a França na Copa da Rússia Ele vai realizar acompanhamento do quadro clínico em São Paulo E fechando falando do Fluminense Que entra em campo hoje às 7h15 da noite no Maracanã Precisando de uma vitória sobre o Luverdense Para se classificar à quarta fase da Copa do Brasil E tentar esquecer a eliminação da semifinal do Campeonato Carioca O jogo de ida ficou empatado sem gols E um novo empate leva a decisão para os pênaltis E o Fluminense vai a campo com Rodolfo, Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Caio Henrique Bruno Silva, Dodi e Ganso Everaldo, Luciano e Ione Gonzalez Muito bem, o Pelé está se recuperando de uma infecção urinária Vida longa aí ao nosso querido Pelé O rei, o atleta do século Obrigado Lohane, 8h30 Felicidade, alegria, cultura, boa música Conteúdo e informação Rádio Rio de Janeiro A rádio que toda a família pode ouvir Manhã na Rio Pesquisa Espírita Ainda há tempo de você responder sim ou não Por todos os nossos canais de comunicação Da pesquisa e também votar, claro, no seu artista preferido Na sua música preferida Pelo 3386 1400 Pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984 86 7633 Ou mesmo aqui pela transmissão do Manhã na Rio Na página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook E de acordo com o Livro dos Espíritos E a pergunta de número 500 Momentos haverá em que o Espírito deixe de precisar de então por diante Do seu protetor? Sim ou não? De acordo com o Livro dos Espíritos E a pergunta de número 500 Momentos haverá em que o Espírito deixe de precisar de então por diante Do seu protetor? 8h32 Manhã na Rio Melhor Melhor De 3 A música número 1 Gal Costa Don Dilo de Você sabe explicar Você sabe entender Tudo bem Você está Você é Você faz Você quer Você tem Você diz a verdade E a verdade é seu dom de iludir Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar A número 2 O grande Wilson Simonal Samarina Oito e 33 E a número 3 A Internacional Tina Turner The Best Aqui pelo 33 Oito e 6400 Eu agradeço a ligação da Isolda Murra Do Jacaré A Dalva Campos De Padre Miguel Seu Calixto Santos Daniel Zira Alves Indeodoro Esse casal carinhoso Que responde sim E vota na música número 3 Nelita Louro Em Niterói Responde sim Vota na música número 2 A Maria Lúcia Ribeiro Também Em Niterói Está respondendo sim Votando na música número 2 Maria Ondina Brum Está no Riachuelo Responde sim Vota na música número 2 O Pedro Luiz Em Vila Valqueira Sim E vota na música número 2 A Fernanda Ribeiro Aqui pela live Vota na música número 2 A Maria Almeida Manda bom dia A todos nós da Rádio Rio de Janeiro Só pude entrar agora Para vê-los e ouvi-los Amor e Luz Obrigado Maria Almeida Vá compartilhando aí A transmissão do Manhã na Rio Na sua linha do tempo Jorge Luiz Santos Azambu Já vota na música número 3 Cláudio Um bom dia De bom A todos da Rádio Rio de Janeiro Um grande abraço Obrigado querido Obrigado Rosângela Barros Pelo bom dia Respondendo sim Votando na música número 3 Aqui no WhatsApp Da Rádio Rio de Janeiro Fred de Niterói Bom dia Cláudio Gosto muito do programa Mas gostaria que voltasse Está fazendo uma sugestão aqui Estamos anotando E repassando para a produção A sua sugestão Tá bom Fred Aí Niterói A Cátia de Florianópolis Oi Cátia Obrigado querida Também pelo bom dia Pelo vídeo Tá bom O outro Fred agora Tem o de Niterói E tem o de Ipanema Na zona sul aqui do Rio de Janeiro Bom dia Cláudio Ante a tragédia que vivemos no Rio Pedimos a Deus Proteção para nossos irmãos Que vivem em locais de riscos E mais sofrem nesses momentos Muita cautela para todos Pesquisa sim E ele vota na música número 2 Obrigado querido amigo Fred O Adilson em Olaria Pesquisa sim Vota na música número 2 Aliás o 1 E manda bom dia O Anselmo está em Higienópolis Sempre ouvindo o Manhã na Rio A Rádio Rio de Janeiro Dá bom dia a todos Responde sim Vota na música número 2 Meu amigo Jorginho Nosso amigo Jorginho Piloto Bom dia Cláudio Abração Frankfurt Jorginho Ah tá lá na Alemanha Isso Última foto do radar Aqui do Rio de Janeiro Muitas nuvens aqui por cima Do estado do Rio de Janeiro Ele está votando na música número 2 Bom trabalho aí para você Na Alemanha Amigo Jorginho Bom voo A Odete em Petrópolis Bom dia meu amigo De todas as manhãs Deus te abençoe Abençoe a todos nós Odete Na pesquisa ela diz sim E vota na música número 2 O amigo Dinho do bairro Deodoro Meu paizão Levi e eu Desejamos a você Cláudio e ao Clever E todos da Rádio Ouvintes Um excelente dia Na pesquisa respondemos sim Ele O papai Levi vota na 2 E eu na 3 Que foi feita para Homenagear o nosso Saudoso Ayrton Senna É verdade Simples the best Ou seja Simplesmente o melhor Tá Ele já fez a tradução aqui Perdoa Colocou a tecla SAP aqui Um bom programa Dinho do GAP Greve Espírita Antônio de Pádua Aliás o Dinho fala inglês Muito bem né Dinho Do Speak English Good morning How are you Dinho? Tá bom querido A Cecília de Curicica Em Jacarepaguá Manda bom dia A todos da rádio Ela manda fotos aqui Ruas alagadas A rua dela tá cheia de problemas Tô ilhada Não posso ir trabalhar E ela tá votando Na música número 2 Obrigado Cecília Pela informação Compartilhada aqui Com todos nós 8h37 A Maria da Graça Tá na Taquara Bom dia queridos amigos A resposta é sim E ela vota na música Número 2 Que o Mestre Jesus Nos ilumine E nos proteja Neste dia e sempre Aqui na Taquara Chove bastante Obrigado Maria da Graça Também por compartilhar Essa informação Com todos nós Quem manda bom dia Aqui é ouvinte final 4524 A ouvinte também 2442 Da bom dia E agradece A Paula de Niterói Bom dia Cláudio E equipe Deus abençoe E proteja neste dia Todos os irmãos Do estado Do Rio de Janeiro Resposta sim E ela vota na música Número 3 Beijos pra você também Isabel de Campo Grande Obrigado pela linda E edificante mensagem De bom dia Isabel de Campo Grande Bom dia pra você também Dalva de Padre Miguel Obrigado Pelas palavras E pela mensagem Júlia Menezes Na Vila da Penha Obrigado querida Iarani Fardira Iarani Fardira em Cordovil Bom dia Cláudio Ferreira Ótima terça-feira Para todos Respondo sim Voto na música Número 1 E ofereço a todos vocês E ouvintes Beijos Obrigado Iarani Fardira Toda a família Em Padre Miguel Obrigado também a Rosângela Também de Padre Miguel Bom dia amigos da Rádio Rio de Janeiro Muitas bênçãos e luz A resposta é sim E ela vota na música Número 2 Obrigado querida Rosângela Obrigado também aqui Pela live A Marianela Cirruela Dando o hola Buenos dias Querida Atos Souza Bahia Bom dia Vota na música Número 1 Gal Costa Ele está em Sorocaba Lá em São Paulo Obrigado então Atos Pelo carinho aí De tão longe Pelo 3386 É É 1.400 A Ivone Gomes Em Vigário Geral Um bom dia de trabalho Para você também querida Ivone Ela responde sim E vota na música Número 1 A Janete Maria de Andrade Está em São Gonçalo Responde sim E vota na música Número 2 Atualizando todas as participações E agradecendo sempre Esse carinho De todos os ouvintes Por todos os nossos canais De comunicação Lembrando mais uma vez O WhatsApp do Clube da Fraternidade Adicione aí no seu smartphone 3386 1422 3386 Você pelo WhatsApp do Clube da Fraternidade Você pode tirar suas dúvidas Com o Cristiano Bernardo E poderá participar Também se juntar A essa corrente do bem A família Rádio Rio de Janeiro Juntos somos mais Você pode ser um mantenedor Da Rádio Rio de Janeiro Da programação da emissora Que toda a família pode ouvir Com certeza Anote aí 3386 1422 Está no WhatsApp O Clube da Fraternidade Para você 8h40 Láudio Ferreira Do Rio de Janeiro Em 2018 Teve um crescimento De mais de 43% Os casos relacionados Aos crimes raciais Aqui no Estado Para falar mais Sobre este importante E sério assunto Converso com o advogado Doutor Fábio Manuel Doutor Fábio Muito bom dia Seja bem-vindo A Rádio Rio de Janeiro E ao programa Amanhã na Rio Tudo bem com o senhor? Tudo bem Bom dia Cláudio Bom dia aos ouvintes É um prazer Poder estar na rádio Esta manhã Muito bem A Rádio Rio de Janeiro Também agradece Pelo senhor Compartilhar Com todos nós A partir de agora Os seus conhecimentos Doutor Fábio Como reverter Este quadro De crimes raciais Não digo só agora No presente Mas para o futuro É uma boa pergunta Cláudio Na verdade A questão racial No Brasil A discriminação racial Ela precisa ser encarada Com muita seriedade Por vários motivos Primeiro O nosso histórico Desde a Que remonta A escravidão Nós temos Essa discriminação Esse abismo Racial Esse abismo social E segundo Que infelizmente A população A população Ainda não se Conscientizou Que existe Esse problema Eu entendo Que o caminho Para nós Revertermos Esse quadro E mudarmos Essa situação Primeiro É a conscientização Da sociedade No sentido De que O racismo Ele é algo Muito sério É algo Inadmissível Nos dias atuais O aperfeiçoamento Da legislação Ela também É importante Embora Nós já avançamos Muito nesse sentido Mas aperfeiçoar a legislação Sobretudo a penal Ela pode ajudar A coibir Esse tipo de prática De qualquer forma Eu entendo Que não obstante O fato De nós aperfeiçoarmos A legislação É muito importante Nós atacarmos O racismo Institucional E ideológico Através da educação E também fazemos Isso Atacando A desigualdade E incentivando O respeito A dignidade Da pessoa humana Agora Doutor Fábio Quais as Diferenças Entre a Discriminação E o preconceito Racial Olha A discriminação Racial Ela Ela é crime Na verdade Vamos dizer assim A discriminação Racial Ela é Ela é ampla E o preconceito Ele é Específico E nós temos A partir de De 89 Através da Chamada Lei Caó Ela definiu Os crimes Resultantes De discriminação Ou preconceito De raça Etnia Religião Ou precedência Nacional E esse crime Por exemplo Teria uma pena De 2 a 5 anos De reclusão E a Constituição Federal Ela estabelece Que o crime De discriminação Racial Ela é Insuscetível De De fiança Então assim Vamos dizer Que a discriminação Ela é Ampla O preconceito Ele é Mais específico Mas de um modo Geral Na prática A lei penal Ela abrange Os dois tipos De delitos Os dois tipos De práticas Agora Doutor Fábio Como a discriminação Ela Racial Ela afeta De diferentes formas Melhor dizendo Homens e mulheres E até Lamentavelmente Crianças Sim É excelente Inclusive Sim As mulheres Elas Infelizmente Elas sofrem Mais Sobre esse tipo De preconceito Só para vocês terem Uma ideia Sobre essa questão Do preconceito Que tem Que tem relação Com a violência O assassinato Entre mulheres Negras Entre 2003 E 2013 Eles cresceram 54% Ao passo Que esse índice O assassinato Das mulheres Brancas Ela caiu 10% No mesmo Período E as mulheres Negras Elas também São mais vítimas Da violência Doméstica Cerca de 58 59% De acordo Com informações Do 180 Central de Atendimento A Mulher Seria 58% E ao passo Que das mulheres Brancas Seria menor Então infelizmente As mulheres Que são Mais vulneráveis Elas sofrem Mais com esse tipo De discriminação E também as crianças Que entrariam No grupo De vulnerabilidade Mas infelizmente Mulheres E crianças Elas São mais vítimas Desse tipo De preconceito Para vocês terem Uma ideia Segundo o Atas da violência A cada 100 pessoas Assassinadas Do Brasil 71 São negras Infelizmente Vimos E podemos Assistir Não só No Brasil Pelo mundo Todo Esse tipo De preconceito Nos estádios De futebol Infelizmente No último Dia 21 de março Mês passado Foi comemorado O dia Internacional Contra A discriminação Racial E essa discriminação Realmente É um fato Lamentável E políticas Universais Podem reduzir A disparidade Salarial Entre brancos E negros Doutor Fábio Sem dúvida Sem dúvida Nenhuma É uma Uma excelente Pergunta Existe uma Grande disparidade Salarial Só para vocês terem Uma ideia A população Negra Ela corresponde A 54% Da população Negro de parda 54% Da população Brasileira E a média Salarial É que os brancos Ganham O dobro Dos negros Segundo Dados Do IPEA E Caso Haja A partir De agora Políticas No sentido De redução Dessa desigualdade De equiparação Apenas Em 2089 Ou seja 200 anos Após a Abolição Da escravidão É que haverá Uma equiparação Salarial Entre brancos E negros É O que isso Significa É Se nós Não investirmos Nesse Que em Políticas Públicas No sentido De diminuição Dessa disparidade Nem Daqui a 200 anos Nós teremos Essa igualdade Outro dado Interessante É que a Parcela Da população Que recebe Até um salário Mínimo E meio Os negros Correspondem A 67% Dessa parcela E os brancos Cerca de 45% E o desemprego Que é um Outro dado Importante Ele atingiu Cerca de 63,7% Dos negros Então assim A disparidade Ela é Abissal Ela é Muito grande E de fato Você investir Em políticas Públicas Para reduzir Essa desigualdade Ela é Fundamental Porque o preconceito Na verdade Ele atinge Diversas formas Na sociedade E o preconceito Racial Ele é gravíssimo Até os dias de hoje O que é inadmissível Inclusive em países Desenvolvidos Os Estados Unidos Na Europa Infelizmente Repito Esse tipo De crime Ocorre Independe Até Do desenvolvimento Social Da população Daquela nação Está Para estar Emprenhado Dentro da pessoa Esse tipo De preconceito Doutor Fábio Manoel Infelizmente É cultural Cultural É verdade Doutor Fábio Manoel Eu gostaria De compartilhar Com todos nós Um telefone Um site Por favor Fique à vontade Bom Se alguém tiver Alguma dúvida Quiser algum Esclarecimento Sobre esse assunto O meu O meu e-mail É Fabio Ponto S Manoel Arroba De e-mail Ponto com E na rede social Face Uma página Fabio Manoel Advogado Criminal Eu posso Esclarecer Alguma dúvida Eu posso Enfim Estou à disposição Para falar mais Sobre esse assunto Ok Obrigado Doutor Fábio Um bom dia De trabalho Para o senhor Viu Foi um prazer Um bom dia A você Cláudio A todos os ouvintes Bom dia Para o senhor Também 8h49 Rádio Rio De janeiro Construindo Um mundo Melhor Manhã Na Rio Pesquisa Espírita Agora faltando 10 minutos Para as 9h Da manhã Já agradecendo Claro A sua participação Por todos os nossos Canais de comunicação Da pesquisa espírita Vamos ao resultado E já já também Da melhor de 3 Já foi escolhida a música aqui De acordo com o livro dos espíritos E a pergunta de número 500 Momentos haverá em que o espírito Deixe de precisar De então por diante Do seu protetor Perguntávamos sim ou não Sim Quando ele atinge o ponto De poder guiar-se a si mesmo Como sucede ao estudante Para o qual Um momento chega Em que não mais precise Do mestre 8h50 Confirmando a hora Melhor Melhor De 3 Vamos lá A mais votada de hoje O grande e saudoso Wilson Simonal Que deixa um legado fantástico Para a música popular brasileira Samarina Descendo a rua Da ladeira Só quem viu Que pode contar Cheirando a flor De laranjeira Samarina Vem pra dançar De saia branca Costumeira Gira o sol Que parou pra olhar Com seu jeitinho Tão parceira Fez o povo Inteiro Cantar Roda pela vida Afora E põe pra fora Esta alegria Dança que amanhece O dia Pra se cantar Gira que essa gente Aplita Se agita E segue No seu passo Mostra toda Esta poesia Do olhar Deixando Deixando versos Na partida E só cantigas Pra se cantar Naquela tarde De domingo Fez o povo inteiro Chorar E fez o povo E fez o povo E fez o chorar E fez o povo E fez o chorar Pra se cantar Pra se cantar Pra se cantar Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar Que fez o povo inteiro chorar Que fez o povo inteiro chorar Que fez o povo inteiro chorar Obrigado a todos que ligaram Que participaram A toda a equipe do Manhã na Rio Do jornalismo, da produção Amanhã, quarta-feira A partir das oito da manhã Depois da querida Vânia Barbosa Com o Música e Mensagem Estaremos com mais um Manhã na Rio Uma ótima terça-feira para todos Dentro do possível com essa chuva Que cai no Rio de Janeiro Ótimo dia para todos Vem aí a Lohane Alvim Com a edição de 8h55 Do Plantão Rio Notícias E depois Adriana Souza Com o Mulher Brasileira Fiquem com Deus Bom dia, até amanhã Tchau Manhã na Rio Tchau 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 Tchau, tchau.